Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lília trazendo mais uma aula, mas hoje não é bem uma aula, é uma brincadeira com muito aprendizado, tá bom? Vocês vão aprender várias coisas hoje e uma delas é conhecer esse autor aí, tá? Esse homem aí com essa roupa colorida, cheia de quadros em volta dele, não é? Ele é o Ivan Cruz, tá? Ele faz parte do nosso livro de matemática, ele é um pintor que pinta várias obras de crianças, tá bom? De crianças brincando, tá certo? Olha só quantas obras ele já fez, olha que coisas lindas. E por que a Tia Lília trouxe hoje esse autor pra vocês? Porque ele, em várias atividades, ele está presente no nosso livro, tá? Vocês podem observar no livrinho de matemática de vocês, ele sempre está aparecendo com essas lindas pinturas dele, com essas imagens coloridas, que representam tudo que vocês são. A alegria, as cores, a felicidade, tudo isso ele transmite nas obras dele, tá? O Ivan Cruz, tá? E falando em Ivan Cruz, e associando um pouco das obras de arte dele, a nossa matéria, nosso conteúdo de matemática, que nós estamos vendo agora, que é mais, menos, igual, e eu vou acrescentar também diferente, tá? E a Tia Lília quer convidar vocês hoje pra brincar. Vamos brincar, tá? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão me responder aí, tá? Na casa de vocês. Vamos começar. Nessa imagem, as crianças estão brincando de amarelinha. Mas eu quero perguntar a vocês. Há mais crianças ou há mais quadradinhos da amarelinha? Muito bem. Há mais quadradinhos da amarelinha. E nessa imagem, o que as crianças estão fazendo? Elas estão brincando de barquinho de papel. Eu aposto que você adora brincar de barquinho de papel, não é? E eu quero perguntar a vocês. A quantidade de meninos e meninas, na verdade, de crianças e barquinhos, é igual ou diferente? É, desculpa, gente, é igual. Muito bem. E tem mais casas ou mais crianças? Muito bem. Tem mais casas. Vamos contar quantas casas tem? Um, vermelho. Dois, azul. Três, amarelo. Quatro, verde. Quatro casas. Então, há mais casas ou mais crianças? Quantas crianças tem? Uma, duas. Então, há mais casas ou mais crianças? Mais casas. Muito bem. Vamos para a nossa próxima obra de arte. Olha que legal. O número de crianças brincando é igual ou diferente do número de casas? Igual. Uau, muito bem. E na imagem tem menos postes de luz ou tem menos crianças? Menos postes de luz. Muito bem. Por que, Tia Lília? Porque só tem um poste de luz e tem duas crianças. Muito bem para quem está acertando. Vamos para a próxima pintura do Ivan Cruz. Olha só. A criança está brincando no patinete. A quantidade de patinete é igual ou diferente à quantidade de casas? Diferente. Muito bem. Tem mais casas ou mais patinetes? Mais casas. Vamos contar? Um, amarelo. Dois, azul. E três, vermelho. Muito bem. Olha que lindo, crianças. Que brincadeira divertida. Eu aposto que vocês conhecem, não é? É soltar a raia, soltar a pipa, não é? Deixa eu perguntar a vocês. Há mais arraias ou há mais crianças? Muito bem. Há mais arraias, né? Arraias ou pipas, não é? E a quantidade de pipas ou arraias é igual ou diferente à quantidade de postes? Vocês conseguem observar os postes? É igual, não é? Porque tem três arraias. Vamos contar, ó. Uma, verde e vermelho. Dois, vermelho e branco. E a terceira colorida. Três, não é? Um, dois, três. E tem três postes. Um, dois, três, não é? O terceiro está lá no finalzinho da estrada. E há mais crianças ou mais arraias? Muito bem. Tem mais arraias, mais pipas, não é? E o número de crianças é igual ou diferente do número de casinhas? Vamos ver? Uma, duas crianças, ó. Número dois, não é? Uma, duas casinhas. Um amarelo e um azul. Muito bem. Quem falou igual, acertou. E agora, a próxima brincadeira. Brincadeira de bambolê que as meninas adoram. O número de bambolês é igual ou diferente ao número de meninas? Igual. Temos quantas meninas? Vamos contar? Um, dois. E quantos bambolês? Um, dois. Muito bem. Tem mais casas ou tem mais bambolês? Parabéns para quem está acertando tudo. E agora, vamos ver se vocês vão acertar. Temos mais meninos ou mais meninas nessa imagem? Temos mais? Nenhum, pessoal. Porque a quantidade de menino, meninos e meninas é igual. Um menino e uma menina, não é? E nós temos menos crianças ou menos casas? Menos, ó. Falei menos. Menos crianças. Por que, tia Lilia? Porque nós só temos duas criancinhas, que representam o número dois. E temos quantas casas? Vamos contar, ó. Um, azul claro. Dois, azul escuro. Três, amarelo. Quatro, vermelho. Quatro é maior que dois, não é? Então, nós temos menos crianças, porque só são duas crianças. E mais casas. Vamos para a próxima brincadeira de futebol. No futebol, nós temos mais crianças jogando futebol ou temos mais bolas? Isso mesmo. Temos mais o quê? Crianças. E o número de bolas é maior ou menor que o número de casas? Menor, não é? Porque nós temos quantas casas? Duas casinhas. E quantas bolas? Uma bola. Isso mesmo. Então, o número de bolas é menor que o número de casas. Indo agora para a próxima pintura do Ivan Cruz. Nós temos mais bolinhas de sabão ou nós temos mais casas? Muito bem. Nós temos mais bolinhas de sabão. Nós temos mais casinhas ou mais crianças? Mais casas. Mais casas. Mais casas. Muito bem. Se a gente olhar para as casinhas, ó, são uma vermelhinha, uma amarela e um azul. E quantas crianças? Uma, duas. Duas crianças, tá? Três casinhas é mais do que duas crianças. Muito bem. Olha. O número de crianças é igual ou diferente ao número de aviões? Igual. Igual. Por quê? Porque nós temos duas crianças, ó. Um, dois. E dois aviões. O número de crianças é igual ou diferente do número de casas? Diferente. Por quê? Porque nós temos uma casinha vermelha, uma amarela e um azul claro. Três casinhas, ó. Uma, duas, três. E duas crianças. Logo, nós temos o quê? Mais casas e menos crianças. Nessa imagem, nós temos mais, menos ioiôs ou menos casas? Menos ioiôs. Por quê? Porque eles são menos na imagem, não é? Olha quantas casinhas lá atrás. Uma, duas, três, quatro. Não é? E temos quantos ioiôs? Um, dois. Muito bem. E o número de crianças? Ele é igual ou será diferente do número de ioiôs? Quem é que sabe? Vamos contar? Uma, duas crianças. E quantos ioiôs? Um, dois. Então, é igual. Duas crianças, dois ioiôs. Olha, as crianças estão brincando de bolinha de gude ou bila, não é? Tem mais bilas ou mais crianças? Muito bem. Tem mais bilas. Tem mais bilas ou tem mais casas? Temos mais bilas. E agora, nós temos menos crianças? Olha que eu mudei a palavra, ó. Menos. Menos crianças ou menos casos? Por que, tia Lilia? Por que que é menos? Porque, olha só, só temos uma, duas crianças. As crianças são menos do que as casas. Porque nós temos uma, duas, três, quatro casinhas. Tá bom? Vamos para a próxima imagem. Ai, que fofinho. O telefone. Brincando de telefone, olha. Tá certo? Nós temos mais crianças ou mais casas? Mais casas, não é? Uma, duas, três casinhas. Vermelha, amarela e verde. O número de crianças é igual ao número de latinhas que foi feito por telefone? Sim. Temos duas crianças e duas latinhas. São números iguais, tá? Nós temos menos crianças ou menos casas? Menos crianças. Muito bem. E tem mais meninos ou meninas nessa imagem? Ah, peguei vocês. Não tem mais meninos e nem mais meninas. Tem menino e menina igual, não é? Um menino, uma menina. Não é? Vamos para a próxima imagem. E agora, eu quero que vocês deem tchau para esse autor tão incrível, tão legal. E com essa atividade, com essa brincadeira, nós conhecemos um pouco mais sobre a história do Ivan Cruz, não é? Das suas obras de arte, que são belíssimas, belíssimas. E nós vamos acompanhar elas até o final do ano de 2020, não é? Nas nossas atividades de matemática, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira e tenham aprendido o que é mais, o que é menos, o que é ser igual, o que é ser diferente. Tá legal assim? E nós vamos ficando por aqui. E um beijo, um abraço da Tia Lília e até a próxima atividade, o próximo vídeo. Tá certo? Tchau, tchau!